Com o trigo em plena colheita no sul do país, na região que concentra 90% da produção nacional, o cereal intensifica o movimento de instabilidade nas comercializações. Mesmo assim, entre compra e venda, o Brasil caminha por um recorde na movimentação anual de trigo. Tema para o nosso quadro Agroexport de hoje, com Giovanni Ferreira, direto de Foz do Iguaçu. Boa tarde, Giovanni. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, estamos falando direto de Foz do Iguaçu, onde acontece a reunião ministerial do G20, que discute transição energética. São grupos de trabalho, assim como o CEM, que vocês estão vendo aqui no fundo, que a sigla em inglês quer dizer energia limpa, um grupo de trabalho de energia limpa, que tem como objetivo discutir a pauta, apresentar uma pauta para a cúpula do G20, dos presidentes das 19 maiores economias do mundo, que acontece em novembro no Rio de Janeiro. Mas vamos lá ao Agroexport. Eu vou pedir para colocar o gráfico, por favor, para ficar mais fácil de a gente ilustrar. Então, gente, o trigo é o seguinte, o Brasil não é autossuficiente. Só lembrando disso, nós mais importamos do que produzimos. Nós temos um consumo interno na casa das 12, 13 milhões de toneladas. Historicamente, importamos metade disso e produzimos metade. O que aconteceu nos últimos anos? Eu vou dizer para vocês olharem no gráfico ali, de 2021 a 2023, a barra azul, nós conseguimos reduzir a nossa importação. Caiu ali de 6,22 para 4,18 em 2023, milhões de toneladas, o melhor dos mundos. E nesse mesmo tempo, a gente cresceu as exportações. Ou seja, além de reduzir a importação, conseguimos ampliar na média as exportações. O melhor dos mundos. O que acontece em 2024? Lembrando, 2020 a 2023, o gráfico mostra ano fechado, tá? Barra azul, importação. Barra laranja, exportação. E a barra lilás, ali, rosa, é o volume movimentado entre importação e exportação. E 2024, nós estamos fechando um ciclo de janeiro a setembro. São nove meses. Percebam que a importação, perdão, já supera todo o ano passado. Ou seja, depois de três anos em queda, a importação volta a subir. No ano passado, nós fizemos ali 4,18 milhões de toneladas de importação. E esse ano, já fizemos mais de 5 milhões de toneladas importadas de trigo. E a exportação, ela segue num novo patamar ali. O nosso recorde foi, em 2022, 3 milhões de toneladas. 2023, 2,35. Ano inteiro, tá? E agora, de janeiro a setembro, 2,5 milhões de toneladas. Para um total movimentado de 7,55 milhões de toneladas de janeiro a setembro desse ano. O que vai acontecer, gente? Vamos bater o recorde em importação, em exportação. E, por consequência, o volume movimentado de trigo pelo Brasil no comércio internacional. O que aconteceu? O que vem acontecendo, gente? Só para concluir esse raciocínio. O Brasil vem, sim, buscando autossuficiência na produção e abastecimento. Oferta e demanda de trigo no mercado internacional. Mas isso não está sendo fácil. A gente depende muito do clima. O trigo está concentrado aí. Mais de 90% da produção concentrada no sul do Brasil. Principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. E o clima, muitas vezes, impede a gente de ter um trigo de alta qualidade. O trigo tipo pão. O que nos obriga, apesar da produção crescente, mas por conta da qualidade do cereal, a gente atua muito forte ainda no mercado de importação. Lembrando, crescendo também na exportação. Porque o trigo, que não ofere qualidade para esse mercado de panificação, a gente acaba exportando. Exportando. E lá no destino final, ele acaba sendo transformado em ração. Fica aqui o recado e o desafio do Brasil, né? Para ser autossuficiente, o grande celeiro do mundo, ainda não conseguimos ser autossuficientes no trigo, mas estamos avançando, caminhando bem, para que isso possa ocorrer nos próximos cinco, talvez uma década, e a gente voltar... A gente voltar, não. A gente atingir a autossuficiência na produção de trigo. Ok, Priscila? Boa tarde a todos que nos acompanham. E até a próxima semana em um novo Agroexport. E aí